A Escola do Legislativo promoveu uma palestra sobre o racismo estrutural no Brasil. O encontro também abordou os problemas enfrentados pelas mulheres negras no mercado de trabalho. O palestrante foi o professor Osíris Barbosa, formado em administração pública pela Universidade Federal Fluminense e mestre em ciências sociais pela Faculdade Latino-Americana. Para ele, a situação do mercado de trabalho para as mulheres negras no Brasil é de calamidade. Daí a necessidade do tema estar sempre em debate. Isso se encontra na estrutura do país, na formação do país. Então é preciso que nós falemos sobre isso, discutimos sobre isso, para que, de alguma maneira, os órgãos públicos, o governo, todos da administração pública, possam se voltar e trabalhar políticas públicas para que esse problema seja resolvido. Conscientizar a sociedade é muito importante no combate ao racismo estrutural. Há 35 anos, entrou em vigor a lei que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Ano passado, a injúria racial foi incluída na lei de crimes raciais, o que trouxe punição mais severa para quem pratica discriminação. O racismo é um delito, existem leis. Então nós não podemos permitir que pessoas de uma determinada cor de pele possam ser alijadas do processo de trabalho e de renda. De acordo com o IBGE, os problemas enfrentados na educação afetam muito mais a população negra e parda do que a população branca. Mesmo com a política de cotas adotadas no Brasil, a diferença racial ainda é grande, seja no tipo de trabalho, nos salários e no nível de escolaridade. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que os negros não ocupam os melhores postos na administração pública. Nós não tivemos até hoje uma mulher negra no STF. Nós não temos possibilidade de ver recorrente mulheres em posições nas três áreas da educação, da área do mercado, bem posicionadas, que é a medicina, a engenharia e o direito. Além da questão educacional, a moradia longe do trabalho, o transporte público também com a dificuldade, um outro assunto foi levantado. A questão dos desastres naturais, que também mostram a diferença. Recentemente nós tivemos um problema grave de inundações. Aonde foi? Aonde foram essas inundações? Na Baixada Fluminense. Qual é o núcleo de moradores dessa Baixada Fluminense? Então tudo isso é importante. Não basta somente investir em educação. É um conjunto de políticas públicas para essa população.